Fala rapaziada, tranquilo? Como é que vocês estão? Meu nome é Vitor Leite, sou um dos donos aqui da Nude Man, quando você deve estar cansado de saber e esse aqui é o nosso canal, cara. Hoje a gente vai trocar uma ideia sobre alguns produtos que danificam a sua barba. Bora lá! Então eu vou falar aqui alguns produtos que podem estragar a sua barba, deixar ela um pouco mais ressecada, deixar ela menos ali macia o toque, com menos brilho e tudo mais. Mas antes que eu entre em cada assunto, em cada produto, já peço pra você que essa parada é que todo mundo te pede aqui no YouTube, né cara? Quer curtir, compartilhar, comentar e claro, não esquece de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho pra sempre que chegar o canal de novo você fica sabendo, receba a notificação. Também não esquece de seguir nas redes sociais, tanto as minhas quanto as da Nude Man, também acessar nosso site pra conhecer os melhores produtos masculinos do mercado, fechado? Vamos parar de enrolação, partir pra essas dicas aí de produtos que você não deve usar. E o nosso primeiro produto que você não deve usar, que você tem que tomar bastante cuidado, são os shampoos ali de barba que tem um excesso de sulfatos, cara. Eu já troquei uma ideia com vocês sobre isso há um bom tempo atrás, e basicamente esses sulfatos existem em quase todos aí os shampoos de barba e de cabelo também, por isso até que surgiu depois daquela moda de no-poo, no-loo, que é essa questão realmente de diminuir os sulfatos ou não ter nada de sulfatos, porque basicamente os sulfatos eles acabam tendo poderes realmente ali que limpam muito os pelos, tanto da barba quanto do cabelo, porém eles acabam fazendo isso em excesso e danificam tanto o pelo da barba quanto o cabelo. O que você deve ver não é só se existe ou não sulfato, mas sim qual que é a quantidade que existe, porque sim existe uma quantidade permitida, vamos dizer assim, ou limite, que se você usar dentro dessa faixa, você vai ter esse benefício da limpeza legal, mas não vai ter o ônus dessa desidratação, desse ressecamento todo, então presta bastante atenção na quantidade de sulfatos que tem nos seus shampoos de barba, porque você vai acabar achando que está limpando, porque nas primeiras vezes que você utilizar vai realmente ter uma noção de limpeza, mas com o tempo ele vai cada vez mais danificando os seus pelos. Dentre essas questões de composição, fique ligado também nos produtos, aí pode ser shampoo, balme, óleo, enfim, não importa, que tenham parabenos, cara. Os parabenos eles são ali também componentes que são colocados nos produtos, que eles aumentam ali a vida útil dele, ou seja, aumenta a validade dele, só que da mesma forma que eu falei do sulfato, num longo prazo é bem possível que esses parabenos também acabem danificando a área que você coloca, isso para produtos para a barba e também para qualquer cosmético que você for utilizar. Claro, levando aqui para a barba, que é o nosso foco, você utilizar esses produtos também, num longo prazo, pode fazer com que a sua barba seja danificada, que resseque, que estrague ela ali de alguma maneira. Uma terceira questão que você deve olhar é quando os hidratantes, principalmente de barba, tanto balmes e óleos, mas principalmente dos óleos, que é o que mais tem, é a composição de silicone junto com ela ali. O silicone, ele basicamente, ele vai, no primeiro momento, ele vai pesar um pouco os seus fios ali, então vai parecer que eles estão excessivamente hidratados ao toque, porque ele vai estar mais macio, seus fios vão estar ali mais molinhos, mais caídos, mais assentados, mas isso é só também um efeito ali de curto prazo. Depois de um tempo, esse silicone também vai danificar extremamente, tanto a sua pele quanto os seus pelos, e aí no futuro ele vai cada vez mais ficando desgastado, ficando ressecado, quebradiço, com ponta dupla e tudo mais, e vai ter um aspecto super feio e opaco. Então também, tome bastante cuidado com óleos, principalmente, mais hidratantes no geral, que tem um silicone, porque eles colocam essa composição justamente pra você ter aquele efeito de primeiro impacto, né? Então você vai abrir o produto, vai colocar a sua barba e, caramba, como tá bom, tá macio, tá liso, mas aí depois de um tempo realmente vai danificar, então olhe bastante ali o rótulo ou se você tiver contato com o fornecedor ou com a loja que você estiver comprando, pergunte se tem silicone, porque se tiver, cara, não é indicado você comprar. Pra gente finalizar aqui a nossa lista de produtos ou compostos que não é legal que você utilize, porque ele vai acabar estracando a sua barba, vai ressecar ela, vai dar a ponta dupla, enfim, vai fazer um monte de coisa com ela, é o modelador pra barba, caramba, isso é um pouco mais polêmico ali, mas basicamente o modelador pra barba, ele tem a mesma função com a pomada pra cabelo. Ele vai simplesmente fixar os seus pelos ali, vai modelar os seus pelos pra deixar de uma maneira que você curte, que você gosta, vai ficar um pouco mais na régua, ou pra algum momento você, se a sua barba tiver um pouquinho mais de ponta dupla, ou um pouquinho mais de frizz ali, ele assentar, porque ele vai fixar, então ele não vai hidratar ela pra ela cair naturalmente, ele vai forçar a fixação dela, como qualquer pomada de cabelo também faz isso, que você estiliza, deixa ali com os cílios mais definidos, mais pra cima, mais pra baixo, enfim, o modelador de barba é a mesma coisa. E aí, o que eu falo pra vocês, não é pra deixar de usar, assim como a pomada pra cabelo, o modelador de barba também acaba deixando resíduo nos seus pelos, e no longo prazo, se você utilizar ali com bastante frequência, ele vai acabar danificando sim a sua barba. Então, se você gostar de utilizar o modelador, eu até já recomendei a utilização dele em alguns outros vídeos, por algumas ocasiões, então, quando a sua barba ali, você já passou duas, três, quatro semanas saindo no barbeiro, ela vai perdendo um pouco o corte, vai ficando um pouquinho mais com frizz ali, menos na régua, você quer deixar ela mais assentada, você consegue fazer isso com o modelador, enfim. Então, a minha dica pra vocês é, se você gosta de utilizar, ou pra algum momento quer utilizar, utilizar, utilize, porém, primeiro, quando você chegar em casa, depois que você saiu com ele e tudo mais, já vai lavar seu rosto ali com o shampoo de barba, pra tirar todo o produto, tirar os resíduos, porque se você dormir com ele, deixar ali, assim como a pomada pra cabelo, esses resíduos vão acabar danificando ali os seus poros, podem gerar ali mais caspa na sua barba também, enfim, realmente, danifica bastante os seus pelos. Então, lave logo de cara, e também, se você quiser dar uma dica, não use todos os dias, então, use pra algum evento especial, pra ocasiões dessas, por exemplo, que você já tá há bastante tempo sendo barbeiro, sua barba já perdeu um pouquinho o corte, já tá mais difícil de domar ela ali, você quer pra algum evento, ou pra alguma ocasião, deixar ali certinho, você fazer isso, e não ser uma constante, que você utiliza todo dia pra sair de casa, porque realmente, esse uso, mesmo lavando ali, quando você chega em casa, a sua barba, ainda assim, vai acabar danificando. Então, tenham bastante cuidado com isso, e use ali, com parcimônia esse belo produto. Rapaziada, foi isso aí, os quatro principais produtos, que você deve correr, porque senão, vai realmente estragar sua barba, vai deixar ela ressecada, vai deixar ela com caspa, vai realmente, tirar um aspecto legal dela, bonito ali, saudável, brilhoso dela, é, vai ficar bem estranho. Se você conhece algum outro produto, é, que eu não falei aqui, pode colocar embaixo no YouTube, vamos trocar dentro do mundo, realmente, essa é a intenção, é, em se informar junto, complementar as informações, se tiver qualquer dúvida, também, coloca embaixo, que eu vou responder a todo mundo, fechado, cara? Vamos falar no começo, esquece de curtir, compartilhar, aquela paradinha toda, e claro, não deixa de seguir as nossas redes sociais, tanto as minhas, quanto a da Neodman, e também acessar nosso site, para conhecer, os melhores produtos masculinos do mercado, inclusive, a nossa linha, que a gente acabou de lançar, nossa linha de barba, shampoo, balm e óleo, eles não tem, aí como eu falei, silicones, eles não tem parabéns em nenhum deles, e também, é, no nosso shampoo de barba, por exemplo, nós temos sim, alguns sulfatos, mas, em quantidades bem baixas, que não vão danificar os seus pelos, fechado? e também, além da nossa linha de barba, temos o nosso sabonete íntimo masculino, que está bem legal também, vale a pena você dar uma olhadinha, porque realmente, a gente demorou bastante, para fazer ele, para fazer com capricho, ele é um produto de alta qualidade, premium, com certeza, no mercado, fechado? como eu falo, aqui no final do vídeo, a gente está planejando as plataformas de podcast, então, se você não tem, muito tempo para parar, assistir a gente, você consegue ouvir, por áudio, no seu corre do dia, em qualquer dessas plataformas, é só procurar, no Gmail, em qualquer uma delas, que você vai achar a gente, nessas plataformas, aqui no YouTube, a gente tem nosso podcast próprio, que a gente faz toda terça-feira, às oito e meia da noite, se você nunca assistiu ou ouviu, meus anteriores, se você curtir, cara, eu sigo a gente, terça-feira, às oito e meia da noite, que você não vai se depender, e manda sua pergunta, que a gente responde todo mundo lá, eu e meu sócio, fechado? Foi isso, rapaziada, valeu!